Porque um correspondente bancário que fica dentro do Shopping Tambiá foi interditado pelo PROCON Ô Pauli, o que foi que houve, Pauli? Esse correspondente bancário interditado, lacrado, cerrado, fechou? Imagine você, a situação já não tá fácil Aí você vai pagar um boleto de água, um boleto de energia Achando que conseguiu pagar, mas de repente percebe que foi lesado Isso estava acontecendo em uma correspondente bancária localizada dentro do Shopping Tambiá daqui de João Pessoa Sobre esse assunto e essa operação do PROCON de João Pessoa A gente conversa agora com o Roger Guerra, secretário do PROCON Municipal Roger, que situação complicada, né? Você crente que tá com um boleto pago e de repente ser cobrado por ele? Isso, uma situação complicada e ao mesmo tempo grave Em dois dias úteis, na última sexta-feira e nessa última segunda-feira Nós recebemos inúmeras denúncias de consumidores que tiveram suas contas de água, de luz Ou mesmo de pagamentos referentes à receita do Estado, como DETRAN, licenciamento, IPVA Não reconhecidos pelos credores Ou seja, eles tinham um boleto na mão, efetivamente pago nesse correspondente bancário Porém, esses boletos não estavam compensados junto aos credores Permanecendo assim o débito, levando a cortes de água, apreensão de veículo Fatos gravíssimos trazidos até o PROCON E diante do número e das provas que nós tínhamos em mãos Nós tomamos a medida mais drástica que a gente sempre evita adotar Fazemos isso apenas nas últimas consequências Que foi a interdição dessa agência, desse correspondente bancário do Banco do Brasil Até que ela comprove a regularização da situação dessas denúncias que chegaram até o PROCON Ou mesmo até que ela apresente as competentes justificativas De acordo com a apuração de vocês, quantas denúncias foram oficializadas aqui no PROCON Municipal E desde quando que esse correspondente bancário estava agindo dessa forma? É, nós não temos como precisar desde quando estavam existindo essas irregularidades Por quê? Muitos consumidores nem sabem que estão com o boleto não pago em mãos Então, formalizadas no PROCON, na última sexta-feira e segunda Foram 20 reclamações formalmente abertas aqui dentro do PROCON Mas esse número tende a ser muito maior de consumidores Inclusive, em razão disso, o PROCON Municipal, João Pessoa, pede a você, consumidor Que efetuou qualquer pagamento no correspondente bancário Denominado CELBAN, dentro do Shopping Tambiá Que confirme a compensação desse boleto E caso não tenha havido esse direcionamento, esse pagamento ao credor Confirmado pelo credor Procure o PROCON de João Pessoa Nós estamos reunindo o maior número de informações possíveis sobre esse caso Para fazer os encaminhamentos devidos para as competentes apurações cíveis e criminais Para a gente finalizar, secretário De que forma que essas pessoas que buscaram recentemente esse correspondente bancário Podem identificar, através da emissão do documento, de um cupom Por parte do correspondente bancário Se elas foram lesadas ou não Tem alguma forma de identificar? Isso, a única forma de identificar O cupom de comprovante de pagamento não é suficiente para essa confirmação O ideal é que você procure o próprio credor Ou seja, se você pagou uma conta da Cajepa Entre no site da Cajepa para confirmar se essa conta está paga Da mesma forma, uma conta de energia ou qualquer outro boleto Procure o credor do boleto Ou seja, a empresa para a qual você estava fazendo o pagamento Para saber se ela, a empresa, identificou esse pagamento Caso não tenha havido essa compensação do boleto Procure o PROCON de João Pessoa Principalmente através do nosso WhatsApp Que é o 986650179 Ou através de qualquer canal de atendimento do PROCON Nós estamos aqui para não só apurar o seu caso individualmente Como punir coletivamente eventual irregularidade constatada Secretário, muito obrigada Bom trabalho para todos vocês do PROCON de João Pessoa Neste caso, viu Erli? O correspondente bancário permanece interditado E virou um caso de polícia Eu volto com você no estúdio Eita, é muito bonito, né? Olha aí, obrigado Roger, obrigado Polly Ó, quando você paga uma conta no correspondente bancário Automaticamente ele tem que fazer a transmissão de dados Ou seja, daquele boleto, daquele código de barra Para a empresa credora Seja de água, de luz, de energia, de transferência Ele tem que fazer a transmissão de dados Quando isso não acontece Aí o que é que acontece? Você pagou Já está difícil pagar Imagina você pagar O dinheiro da conta Sai já e lá não dá baixa lá Foi isso que aconteceu Ó, e eu recebi Eu já recebi algumas semanas atrás Denúncias de clientes De outros correspondentes bancários Na região de João Pessoa, viu? Eu recebi denúncia de correspondente bancário de Santa Rita Recebi Tá? E se você se acha que pagou a conta E não compensou Procure o Procon e arroche Arroche no Procon Arroche no Procon Ó, deixa eu vir pra cá aqui, ó Fala em arrochar Hugo Salles está me vendo aqui agora Nosso...